Diretamente da Alemanha para o Breja Maníacos! Hoje vamos falar de uma das cervejas mais conhecidas do mundo. Um presente do meu primo Luiz Careiro. E ó, tem muita história hein galera, mas não é do primo dela não. É, senta aqui na minha história. Uma das cervejarias mais conhecidas do mundo. E antiga, também. Fundada em 1397, na Baviera Alemanha, em Monique. Ela rapidamente transformou-se numa das cervejarias que mais produzia litros na Alemanha. E em 1969, já comercializava seus maravilhosos litros para a América do Norte. Olha, e aí ó, desde 1922 que começa essa história mais ou menos assim ó. A Spaten Brauhaai e a Francis Kanner se uniram formando uma sociedade anônima. E daí, nesse mesmo ano, eles chegaram à marca de um milhão de litros produzidos. Dois anos depois, eles criaram um slogan que é usado até hoje. Seja avisado, beba a Spaten! Em 2003, ela foi comprada pela Interbril. Em 2004, a Ambev, em fusão com a Interbril, criaram a Ambev. E a partir disso, eles tiveram essa cerveja dentro do seu portfólio. Em 2006, a cervejaria fechou e desde então virou uma fábrica da empresa. É, galera, isso aí, muito maneiro. E assim, ela virou um museu, né? E ela tem algumas curiosidades. Spaten, vocês sabem o que significa Spaten? Spaten, Spaten. Vai, Renato, todo bilíngue, vamos lá, vamos lá. Spaten é pá e alemão. E significa uma pá de malte. Agora você imagina o cara lá com aquela pázona cheia de malte jogando a Spaten. Ah, meu irmão. e Franz Schiner, desculpe a pronúncia que alemão não é fácil que é para mim que eu sou um cara poligoto mas não é fácil mas Franz Schiner quer dizer franciscano alemão e ele está aqui é aquele início da cerveja que tinha muitos monges faziam cerveja até para passar o jejum isso aí ela é uma cerveja que promete uma cor dourada com certeza nós vamos achar essa cor dourada a temperatura de serviço dela é entre 4 a 8 graus e o ABV dela é de 5% legal galera, só para brincar eu não sou poligota não, mal falo português e é o seguinte essa cerveja com sua alta carbonatação harmoniza com atum salada, frutos do mar e também com a sua criatividade porque o importante é ser feliz e beber então temos aqui uma Vaz uma cerveja típica de trigo alemão no estilo German Hefweizen repita, repita não, não pede não aqui no rótulo vem algumas instruções de como servir vamos fazer? e vamos tentar fazer se vai dar certo vamos tentar vamos fazer vamos fazer no estilo alemão é acho que melhor cada um abrir a sua para não botar culpa no coleguinha vamos lá vamos lá gente vira o copo 45 graus como é que o termo que o Bajor delicadamente delicadamente ficar atento aos dois, três dedinhos de cerveja a gente dá uma chacoalhada dá uma mexidinha na garrafa o restinho de levedura da Vaz aqui essa é a única cerveja lembrando que a gente não conseguiu chegar até o final porque essa garrafa normalmente as garrafas são de 500 ml então elas cabem todinha certinha no copo Vines essa aqui essa garrafa tem 330 ml isso aí e por que ela não é de 500 ml? porque o nosso amigo primo da Thalita veio de avião então tem bagagem tem uma série de coisas que a gente tem que mas não importa vamos brindar aqui e vamos beber não importa é que ela está proporcionando um espetáculo da beleza um aroma sensacional aqui onde tudo verdade prost prost sente a cerveja viva na boca aquela alta carbonatação eu gosto de cerveja de trigo vou começar hein começar eu gosto de cerveja de trigo aromas e sabores aqui ó redondinhos que vão te lembrar a cravo banana não necessariamente tem banana na cerveja tá gente mas é isso coloração ó a cerveja bem turva uma ótima cerveja nota 10 é uma cerveja que tem uma bela espuma né que geralmente a cerveja vasbila tem uma espuma persistente e de boa formação é uma cerveja turva porque ela não é uma cerveja filtrada tá e a característica dela é diferente a vitibir belga é que esses aromas esses sabores vem da levedura né na belga são adicionados as peças de laranja coisa e aqui esse cravo e a banana ele vem proveniente da levedura muito gostosa cara e a nota e a nota muito refrescante a nota pra mim é bom assim eu já conhecia a cerveja tá e é uma das minhas preferidas pra mim é nota nota 10 dentro do estilo nota 10 é isso aí aquele trigão básico né trigão basicão uma cerveja antiga não tem erro na fórmula é a cerveja de trigo como ela deve ser feita super refrescante é refrescante a galera que que às vezes acha forte né em cervejas pra entrar pro mundo cervejeiro é um bom início é uma boa iniciação é não tem muito o que complementar eles já falaram tudo nota 10 é beba beba ela mesmo na Alemanha no Brasil em Portugal em Aspen ao líquido né em Oklahoma em Liberão foi Monique foi Monique beba no violão foi por Alemanha beba Monique também se quiser tá passando por lá é então é isso uma ótima cerveja gente e se dirigir não beba se beber chama a gente se for Alemanha me chama também 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 Obrigado.